Oi pessoal, aqui é o Felipe, espero que todos estejam bem, hoje eu vou falar para vocês como instalar o Docker no Ubuntu 14.04, bem simples a instalação também, eu já comentei como instalar o VirtualBox nos vídeos passados, bem simples também, caso você tenha alguma dúvida volta naquele vídeo, vamos lá, primeiro passo, Google, Docker, perfeito, ou bate direto www.docker.com, ou clica aqui no link, nós vamos para o site oficial do Docker, vai ter algumas informações, pessoal, se vocês querem entender um pouquinho mais do que é o Docker, o VirtualBox, virtualização, eu tenho um vídeo, logo no começo da série, que explica bem superficial, o que é mais ou menos a virtualização, Docker, VirtualBox, com ênfase no bem superficial, viu pessoal, vamos lá, install, Docker Engine, aqui se eu tivesse o Mac, por exemplo, eu ia no Mac, o Ubuntu, que é no caso, a nossa distribuição, 14.04, perfeito, vamos lá, CTRL, ALT, T, abre uma tela do terminal, e vamos seguir aqui o passo a passo, primeira coisa é adicionar a chave, perfeito, CTRL, C, CTRL, SHIFT, V, vai pedir o password, porque é sudo, executando, deu certo, que fala imported one, próximo passo, pessoal, é abrir o arquivo que eles falam aqui, com o editor da sua escolha, vamos copiar aqui, vamos copiar aqui, com o arquivo, CTRL, C, e aqui você vai fazer o seguinte, sudo, porque esses diretórios você precisa ter sudo, para poder modificar, o seu editor, o seu editor, o editor da sua escolha, no caso, pode ser o VIN, NANO, eu vou usar o G, EDIT, G, EDIT, CTRL, SHIFT, V, para colar o caminho, com o nome do arquivo no final, ENTER, abrir um arquivo em branco, porque o arquivo não existia, a gente não tinha o docker antes, e é docker.list, provavelmente a gente não tinha esse arquivo, e aqui, você vai adicionar, o código referente, a sua versão do mundo, 15.04, 15.10, 14.04, no caso da nossa versão, é a 14.04, selecionei, CTRL, C, CTRL, V, CTRL, S, fechei, vamos checar, se o arquivo está aqui, simplesmente, dando enquete. . ponto B, perfeito, E está aqui embaixo, pessoal A linha que a gente adicionou Dev O endereço do repositório Com a nossa versão do Ubuntu aqui Trust it Se você quiser checar a sua versão do Ubuntu É lsb Underline Release Menos c Que é o menos c do codinome Ou menos a para tudo Menos a passa tudo Menos c passa só o seu codinome Da distribuição que você tem Que é Trust no caso da nossa Vamos lá para o próximo passo Sempre que você adicionar um novo item A lista de repositório AptGetUpdate Para puxar Todos os pacotes que aquele repositório oferece Próximo comando O Docker tinha um outro pacote no repositório Então ele recomenda que a gente Tire ele Então vamos lá Beleza Não tem Tranquilo O próximo passo aqui O passo número 10 Ele verifica Se o Docker Esse comando Policy Ele dá informação Sobre o pacote Então ele verifica Se está puxando Do repositório Oficial mesmo Então vamos lá E está certinho Dockerproject.org Ripple Vamos conferir aqui Exatamente Esse que a gente instalou Continuando O processo de instalação A gente já Passou por isso aqui No caso Para essas versões Trusty, Givet e Willet É recomendável Que a gente Instale O Linux Image Extra Kernel Package Para Disponibilizar O AUFS File System Storage Driver O Docker Ele usa Alguns tipos De Storage Drivers Se eu não me engano O CentOS Tinha Um Storage Driver Um pouco superior A do Ubuntu Provavelmente Essa instalação Aqui É para Resolver isso Então vamos lá A gente já Deu O apt-get update O próximo passo É sudo Já está instalado Perfeito Aqui versão 12.04 Vamos pular Install Perfeito Essa é a sessão Que a gente vai Utilizar agora Vamos direto Ao número 3 Subo Apt-get install Docker Engine Ctrl-C Ctrl-Shift-V Vai perguntar Se a gente Aceita Sim Vamos checar Se o Docker está O status Do serviço Do Docker Então é Service Docker Status Perfeito Ainda não Sudo Sudo Precisou do sudo Nesse comando Está aqui Está rodando E você pode Também fazer Pgrap Docker Ele vai te dar O PID Do processo Se você quiser Parar algum processo E o número Que a gente Pegou Eu não vou Fazer isso Agora Mas Está aí Está o Docker Instalado Outro passo Interessante É que Toda vez Que você tiver Que usar Um comando Do Docker Como Vamos supor Images Para Listar As imagens Ele não Vai dar certo Você tem Que adicionar O sudo Docker Aí Ele vai Funcionar Para Tirar Essa Chatice A gente Tem que Adicionar Um grupo Perfeito Vamos Lá Então Adicionar O grupo É bem Fácil Vamos Ver Qual O nome Do usuário Bem Simples Também A maioria Dos Terminais Também Falam Usuário Arroba Host Então Mas Com o Comando Who Am I Que Inglês É Quem Sou Eu Ele Dá O Nome Do Usuário Você Vai Precisar Do Nome Do Usuário Para Rodar Esse Comando Aqui Ó Bem Simples Sudo User Mod Minus Ag Docker F Dos Mão Perfeito Acabou Pessoal Agora É Só Sair Fazer O Logout Fazer Login Novamente Que Todos Comandos Do Docker Não Vai Precisar O Surdo Na Frente É Isso Aí Pessoal Se tiver Alguma Duda Se tiver Dado Algo Errado Me Fala Talvez Eu Possa Te Ajudar E Nos Próximos Vídeos A Gente Vai Trabalhando Um Pouco Mais Com Docker Como Fazer Uma Imagem Como Fazer O Deploy Do Seu Aplicativo Pessoalmente Eu Acho Que O Docker Facilitou Muito A Minha Dinâmica De Trabalho Eu Trabalhava Muito Com VM Eu Quis Estalar Um Pacote Queria Copilar Algo Sem Talvez Influenciar O Meu Sistema Então Você Tem Que Estalar Uma VM Nova Estala Todo OS Para Depois Fazer Tudo Isso Você Também Perde Um Pouco De Performance Já O Container Não É Muito Rápido É Muito Fácil E Uma Vez Que Você Aprende A Trabalhar Com Ele Tudo Fica Bem Melhor Pessoal Obrigado Pela Atenção E Até A Próxima Tchau Tchau Tchau